A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O senador Paulo Paim, do PT, esteve em tapes neste final de semana para debater com os aposentados e pensionistas associados da IAPT as políticas públicas para o setor. O encontro foi realizado na sede da associação no domingo 19 de agosto. Para a educação, para a segurança, para a educação. É só ser respeito que temos um governo que tenha responsabilidade. Responsabilidade com vocês e quem escreveu a história desse país. Vida longa aos nossos aposentados. Vida longa aos nossos aposentados. Antes de se dirigir ao encontro, o senador esteve presente no programa Grenal de Mesa aqui na Lagoa TV, onde falou sobre seus diversos prêmios adquiridos em Brasília durante o seu mandato. 86 constituinte, depois, enfim, acabei tendo quatro mandatos de federal, estou no segundo senador. Se Deus quiser, e o povo gaúcho, que eu adoro tanto e tenho uma gratidão enorme, estou indo pagar mais um mandato no Senado. Pelo menos as pesquisas todas me colocam em primeiro lugar hoje, seja na induzida, seja na espontânea. Na espontânea, eu tenho praticamente o dobro do segundo colocado. Mostra que o povo gaúcho está acompanhando o meu trabalho, sabe que o meu trabalho é um trabalho de verdade, ficha limpa, graças a Deus, de ponta a ponta. Eu ganhei todos os prêmios lá em Brasília que um parlamentar já sonhou em ganhar. Segredade, honestidade e responsabilidade. 2016, 2017. 2016, 2017, 2018. 2018, ainda lá de trás, desde a Constituinte, eu ganhei o prêmio do Diap lá em 86, 88.